Mais uma vez os alunos do Seduspedes de Paraná se reuniram para mais uma edição do Oscar Colégio Ubra São Paulo que premia as categorias de melhor ator, melhor atriz, melhores atores coadjuvantes, melhor edição, entre outros. A diretora Cosette Marques fala sobre a alegria e a satisfação da realização de mais uma edição do Oscar. Que é um projeto totalmente, ele é 100% desenvolvido pelos nossos alunos. Claro, sobre a orientação das professoras, duas professoras de língua portuguesa, a professora Albertina Neta, a mentora do projeto e este ano também a professora Roseli e os alunos eles produzem, eles editam, eles atuam e é assim com uma satisfação enorme que a gente chega hoje, neste momento, para a entrega dessas estatuetas. Nossos alunos eles não só sobem e andam pelo tapete vermelho, também merecem assim 100% os nossos aplausos. Nesta edição, os alunos trabalharam com novas abordagens e temas que estão relacionados ao nosso dia a dia, tanto nos filmes como nos documentários. A ideia do projeto também é aproximar os alunos ainda mais do universo do cinema, diz a professora mentora do projeto, Albertina Neta. É interessante que eu brinco com eles que eles estão fazendo um longa, por exemplo, é só um curta. E eles se empolgam tanto em buscar entrevistas com pessoas, por exemplo, nós temos o tema gravidez na adolescência, eles foram buscar nas escolas fatos com dependência química também, eles foram chegar ao presídio para fazer entrevistas com um dos agentes penitenciários e tudo assim. Então eu achei que foi bem interessante esse tipo de abordagem. A cada ano, a cada evento é uma superação. Eles estão melhorando a cada dia, eles estão assim, eu falo sempre para eles, é Hollywood logo ali, porque eles estão muito bem mesmo. Bom que aproxima essa ideia de eu posso chegar lá, eu posso produzir um longa. Isso mesmo, eles se empenham na pesquisa, nos documentários, os filmes também. O sistema Gurgax de comunicação também foi homenageado através da entrega do prêmio de melhor direção. Os alunos premiados na terceira edição do Oscar Colégio Ubra São Paulo foram Andreina Zipper, melhor atriz. Foi uma experiência muito boa, porque você está com seus colegas ali de classe, você tem conflitos, só que o interessante é que você consegue passar por todos eles e fazer um bom trabalho, mesmo com tudo aquilo, porque querendo ou não, são brigas, porque você precisa disponibilizar tempo, dinheiro, então foi complicado fazer, só que no final deu tudo certo, como eu havia dito antes, então foi uma experiência muito bacana. Diogo Yassino, melhor ator. Para mim foi muito gratificante, porque a gente fez muitos vídeos até chegar no resultado bom, mas eu agradeço só as pessoas que participaram do filme, porque todo mundo foi importante para esse filme, e eu espero que a gente ganhe muito mais coisas pela frente. Marcos Hoffman, melhor filme. Foi uma emoção muito grande, porque nós vemos que fomos reconhecidos por alguma coisa, que nós demos muita dedicação para fazer, e eu agradeço o grupo como um todo, porque todos ajudaram e contribuíram para o ganho desse prêmio. E as Minha Cury, melhor direção e melhor roteiro. Foi muito gratificante, porque a gente fez com muito carinho, muito amor, abordando assuntos muito sérios, considerados tabus, mas eu acho que a gente trabalhou de uma maneira muito bem, e eu não teria conseguido esses prêmios sem meus amigos. E Juliana Escudeiro, melhor atriz coadjuvante. É muito emocionante ver o nosso trabalho sendo valorizado, porque foi muito esforço, muito estresse, muita briga, mas foi um resultado fantástico, e eu estou muito feliz e muito agradecida por todo esse evento que a gente teve para ser homenageado. Os filmes apresentados foram Começos, I Miss You e Revolta, e o vencedor foi I Miss You. Os documentários apresentados foram A Atuação da Mulher no Mercado de Trabalho, Abandono de Animais, Dependência Química e Gravidez na Adolescência. E o vencedor de melhor documentário foi Gravidez na Adolescência.